Carpastrofe Fatal Primeiro, a história da carpa assassina. Imagine a cena. Um dia ensolarado, um lago tranquilo e um grupo de amigos praticando esqui aquático. O esquiador vem feliz a 40 km por hora, quando de repente a superfície entra em erupção e um monte de carpas prateadas saltam da água. Sem conseguir desviar do bombardeio, o esquiador é atingido no rosto por um peixe de 1 kg. A questão é, esse acidente pode ser fatal? Nesse lugar, seria quase impossível esquiar sem ser atingido por pelo menos uma carpa. Agora dá pra entender de onde veio esse mito. É, e pra começar, a gente sabe que a vítima esquiava no lago a 40 km por hora, foi atingida no rosto por uma carpa de 1 kg e quebrou o pescoço. É, mas olhando com atenção, as carpas não saltam na vertical, e sim em ângulo. O impacto é maior do que 40 km por hora. Então a gente tem que ver esses vídeos e tentar calcular a velocidade aproximada dos peixes voando da água. Para fazer isso, eles escolhem um peixe voador. Opa, esse mesmo. Perfeito. Medem o tamanho do salto na tela. Essa aqui é referência de altura pra distância. E fazem as contas para saber a distância real. Vai dar... Depois, eles avançam quadro a quadro para calcular a velocidade horizontal da carpa saltadora. A gente analisou esse vídeo de pesca quadro a quadro e o que a gente viu é que quando as carpas chegam à altura de uma pessoa, o impacto é 16 km por hora mais forte. Então tem que somar os 40 km por hora do esquiador com os 16 km por hora do peixe, o que resulta num golpe de 56 km por hora no rosto. O próximo desafio é projetar uma máquina para disparar uma carpa de 1 kg a essa velocidade de impacto. A gente vai usar 4 trilhos para encaixar um carrinho de carpas dentro. A gente prende elásticos na estrutura e no carrinho, coloca o peixe, puxa os elásticos e BOOM! Na cara da vítima. Eu só espero que não... não suje muita oficina. A gente vai começar com 60 libras de pressão e ver se o canhão atira a 56 km por hora. Teste do canhão de carpas em 3, 2, 1... Uou, o peixe bateu com tudo, cara! Será que deu 56 km por hora? Vamos ver a câmera lenda. Nossa! É isso que eu chamo de um peixe rápido. Nem dá pra ver que parte do peixe é a frente e que parte a cauda do coitado. É só um porrão de carne. E a velocidade? Ele voou a 187 km por hora. Eu acho melhor diminuir um pouquinho. É só um pouco, né? Pressurizando o canhão com menos ar, a velocidade de disparo do peixe voador deve cair. Agora vamos tentar! Mas qual é a pressão ideal? Canhão de carpas com 40 libras em 3, 2, 1... Foi muito rápido! A imagem em câmera lenta confirma que o canhão continua forte demais. Com 60 libras deu 187 km por hora. Com 40 libras, 97 km por hora. Então, dessa vez, 35 libras pra tentar atirar 56 km por hora. Em 3, 2, 1... Ah, esse foi mais suave. Parece que foi na medida. Desta vez, o canhão de carpas acertou em cheio. O teste com 35 libras de pressão atirou o peixe a 56 km por hora. Então, 35 libras é a pressão certa pra atirar na velocidade certa lá no lago. 35 libras. A medida, garoto! Essa é a pressão necessária para disparar um peixe de um canhão com uma velocidade de 56 km por hora. Tudo pronto, hein? E já que o canhão está andando no mesmo ritmo do esquiador aquático Buster... Lá vai! Carregando o peixe! 56 km por hora também será a velocidade de impacto quando o peixe nocautear o rosto anatomicamente correto. Pronto? Vai! Chegou a hora, hein? Capricha na mira! Vamos lá! Peixe de 1,56 kg por hora atirando em... 3, 2, 1... Belo tiro, Brian! Muito bem, hein? O animal aquático causa um impacto forte no corpo. Mas o mito descreve uma colisão da carpa com o rosto da vítima. A gente não vai levar o Buster pro Kaiser examinar o pescoço porque a gente acha que o peixe acertou o peito dele e subiu pra cara. Então a gente vai atirar mais uma vez. Pronto? Pronto! Peixe de 1 kg a 56 km por hora na cara do Buster, hein? 3, 2, 1... Mais uma vez, Buster leva uma peixada no peito antes de a carpa acertar seu queixo. A gente atirou dois peixes, mas nenhum deles acertou o alvo direito. Bateu no peito e embaixo do queixo. Tem que acertar na cara. A sua mira tá quase perfeita. Tem só que subir um pouquinho. Mirando na testa? Mirando na testa. Pra bater na cara. 3, 2, 1... Você viu? O replay revela um tiro certeiro. O peixe remodelou os traços delicados de Buster. Na verdade, até arrancou alguns pedaços da vítima. Dá pra ver os ferimentos daqui. Olha, quebrou um pedaço da cara dele. A tira peixes com canhão foi mais fácil do que eu pensava. 35 libras de pressão dispararam o peixe a 56 km por hora como a gente queria. E a precisão foi incrível. Eu acho que eu virei o campeão mundial de tiro de peixe. No cais, é hora de checar se Buster sofreu ferimentos fatais. Ele tá fedendo a peixe. Na emergência, a gente tira a roupa do paciente pra examinar o corpo todo. Nesse caso, a gente tirou a cabeça pra examinar o pescoço. Não é um procedimento comum. Mesmo com a luz do sol, dá pra ver que a medula espinhal vazou esse material colorido. Olha só isso, cara. É, quebrou. Esse boneco possui um material colorido na espinha pra indicar ferimentos graves. E dá pra ver em dois pontos. Essa vértebra aqui foi completamente esmagada. E ele sofreu uma fratura interna na base do crânio. Esse cara não consegue mais esquiar. Na verdade, eu acho que não dá pra viver assim. Bom, os fãs notaram que nós replicamos os mesmos streps vistos nos filmes. Muito bom. Com forma de tetraedro e afiados. Mas também notaram que eles tirariam o ar com muito mais eficiência se fossem ocos. Isso faz sentido. A gente pode testar facilmente. Pois é, eu acho que a gente deveria. Estreps ocos deveriam ser mais eficientes numa fuga. Mas será que parariam o carro perseguidor de primeira todas as vezes? No episódio sobre os carros espiões, nós usamos streps assim. Mas os fãs disseram que queriam ver streps ocos e é pra isso que esse material vai servir. Isto é um tubo oco de aço que eu vou usar para fabricar streps ocos. Bom, eu poderia dobrar, cortar e soldar um strep de cada vez. Mas eu sou um entusiasta da linha de montagem. Perfeito. Uh, só que não. Agora sim. Bom, essa dobra é o primeiro passo da minha linha de montagem dos streps. É o primeiro passo de um processo em quatro partes. Eu adoro mexer com ferro. E o que o nosso artesão deve fazer agora? Segundo passo da minha linha de montagem, o corte. Serra de fita portátil. A velocidade da lâmina é de 106 metros por minuto. Bom, agora tem duas metades do strep e é isso aí. É assim que ele vai funcionar. Eu vou cortar um punhado e começar a soldar. Bum! Streps ocos prontos. Com o método eficiente, Adam consegue agilizar o processo. Bom, se eu fosse um policial fazendo os meus streps no fim de semana, eu deixaria dessa cor para sumir no asfalto. Mas, como é para aparecer na televisão, eu quero uma cor forte. Então, o quarto passo da minha linha de montagem é pintar de rosa choque para aparecer bem no vídeo. Aê! Olha só! Que lindeza! Vale a pena comentar por que a estrutura do strep é assim. Por que dois ângulos de 90 graus são unidos perpendicularmente no centro? Bom, é porque quando você faz isso, obtém uma forma chamada arranjo tetraédrico. O tetraedro é um poliedro de quatro faces e é um sólido platônico. Em resumo, uma das pontas sempre aponta para cima e, por isso, consegue perfurar o pneu. O plano de hoje é bem simples para o padrão automobilístico dos Meat Busters. Em geral, a gente dirige um pouco e faz um pouco de confusão. Especificamente, é uma pista de 400 metros que começa com uma reta. A última. O Jamie vai sair na frente nessa reta numa picape a mais ou menos 60 km por hora e eu vou na cola dele a uma distância de três carros. Num certo momento, ele vai jogar uma porção de streps e vai dar meia volta e fazer um zigue-zague. E como eu vou estar atrás dele, eu vou passar por cima dos streps tentando seguir a meia volta e o zigue-zague o mais perto que eu conseguir, se é que eu vou conseguir. O objetivo é saber se os nossos streps novos são melhores que os antigos que não eram loucos. Não há dúvida de que os streps ocos perfurarão os pneus. Mas será que eles irão parar completamente o carro, como os fãs alegam? Uma previsão? Bom, eu tenho uma experiência enorme neste programa, dirigindo carros que estão fora de controle. Jamie! E a minha previsão é que eu vou ficar um pouquinho mais experiente com isso hoje. Eu acho que esses streps vão deixar os meus pneus no chão e mesmo que eu consiga fazer a meia volta depois de ter passado por eles, eu acho que eu não vou conseguir fazer o zigue-zague. Mas eu não vejo a hora de descobrir. Preparado, Adam? Estou sim. Vamos nessa. Muito bem. Streps rocos na pista em três, dois, um... Um... Já! Ah, isso vai ser divertido. Bom, estamos ganhando velocidade. O Jamie está com o balde na mão. Lá vai ele. Pois é, estou sentindo os pneus. Aê, agora é pra fazer a curva. Vambora. Opa, eu consegui fazer a curva. Aê, aê. Eu consegui fazer a curva. Opa. Uou. Oh, porra. Não para. Vai, vai. Pois é. Apenas 15 segundos após o impacto, Adam ficou totalmente imobilizado, porque os quatro pneus foram destruídos. Uma coisa que eu notei nesse design em particular é que ele espeta o pneu e forma um tubo onde o ar escapa e provoca um esvaziamento rápido. Mas se o pneu estiver rodando muito rápido, o strap pode ser arremessado para longe e em vez de deixar um buraco estreito que vai fechar, como acontecia no strap sólido, ele vai cortar uma rodela da borracha e levar embora. É muito legal. Eu só quero fazer um comentário. Eu acho que a gente não errou com os straps na primeira tentativa porque a gente imitou os que apareceram nos filmes, certo? É. Tá legal. Mas os fãs tinham razão em sugerir o strap oco? É, porque ele esvazia os pneus em segundos e o outro esvaziava em minutos. Totalmente confirmado. Vamos embora num carro que rode. No filme Jonah Hex, Caçador de Recompensas, o herói saca uma combinação de pistola e besta que acende e atira múltiplas bananas de dinamite. Mas, como no cinema, a arma é eficiente contra alvos de 3 a 9 metros de distância, e o atirador sobrevive à explosão das dinamites? Com a dinamite guardada cuidadosamente na carroça e o mecanismo remoto pronto para atirar, a equipe vai para as montanhas. O que você acha que esses mal encarados querem? Eu não sei, mas não estou gostando. A gente está na cidade de Água Dulce, na Califórnia, e montou esse belo cenário do Velho Oeste para testar um mito de filme em que o herói usa uma pistola de dinamite feita com uma besta para acender e disparar bananas de dinamite a praticamente queimar roupa. E ele sobrevive para poder contar a história. Você não sabe com quem está lidando. Pode crer. A dinamite é um explosivo de nitroglicerina e antigamente era muito instável. Hoje em dia, graças aos aditivos modernos, ela é mais estável, mas continua muito, muito volátil. Você não pode ir no mercado e comprar uma dinamite. É por isso que o especialista em explosivos Jesse está aqui, mexendo nas bananas. Enquanto Jesse prepara as dinamites e os bombeiros preparam a área, Brian e John posicionam os coletores de dados. Três metros. Isso é um disco de pressão e está calibrado para estourar com exatamente dez litros. Lembra quando a gente testou o U-Black? A gente descobriu que uma onda de choque de 10 libras é o limite para a gente sobreviver. Então a gente vai colocar um disco de pressão em cada um dos alvos. Seis metros, nove metros e um do lado da besta, representando o atirador. Pronto. Se esse disco estourar quando a dinamite explodir, bom, o atirador vai sofrer lesões do pulmão e isso não vai ser bom para o mito. É, o mito possui dois componentes. Uma pistola de dinamite é eficiente contra alvos de três a nove metros de distância. E o atirador sobrevive à explosão? Meu Deus do céu, eu estou ficando bem nervoso. Esses testes me deixam bem apreensivo, cara. Corta, pronta. Vamos acender? Manda ver. Tudo pronto? Eu vou contar, hein? Vai em frente. Legal, atenção. Teste final com a pistola de dinamite. Em três, com três bananas, hein? De dinamite de verdade. Em três, dois, um... Ih, o que aconteceu? Acendeu. Agora foi. Prepara para atirar, hein? Pronto para atirar. Acendeu. Logo, logo. Uh! Ah, meu Deus, vai explodir. Uou! Detonou. Legal. Virando. Ah, eu vou a seis metros de distância. Está se mexendo. Acionando a ignição. Acendeu. Tem alguma coisa queimando. Ah, não. Meu Deus, acendeu debaixo. Uh, eu acho que... Esse é o problema de uma besta que carrega três bananas de dinamite. Uh, isso é volátil demais. É, é... Pessoal, o mocinho explodiu. Depois de tanto trabalho, nós pusemos dinamite de verdade e nos protegemos no abrigo. Três, dois, um... A primeira banana acendeu, disparou e... Um! Foi perfeito. E nessa hora eu achei que a nossa pistola de dinamite funcionava muito bem. Mas no segundo tiro... C-c-c-c-c-c... Um... Não acendeu nada. C-c-c-c-c-c... Agora sim, está saindo fumaça. Ih, espera um pouco. Começou a sair mais fumaça do carregador e o Brian gritou, é, acho que... E aí, tudo o que a gente fez na oficina... Olha, tem um pedaço lá e outro ali. Nossa, dias e dias de trabalho voaram pelos ares. Meu Deus do céu! Estourou, olha, parece coisa de desenho animado. Quando você atira com uma pistola de dinamite, sempre tem a chance de dar errado. Só que numa pistola comum, a arma só trava. E numa besta de dinamite, qualquer problema... Mata instantaneamente? É. Todos os discos de pressão estouraram. Bum! Morreu. Os bandidos pagaram os pecados. Explodiu os braços e as pernas dele. Mas se você olhar bem aqui... Bom, não sobrou muita coisa do mocinho. E isso é ruim, prometo. Muito ruim. Nós não sabemos se o atirador sobreviveria a três metros de distância. Durante esses anos, a gente fez muitos testes com armas e munições. Agora os fãs sugeriram a versão moderna do Pistoleiro Rápido. O que vem a ser isso? Bom, tem uma cena clássica nos filmes de ação, quando o herói esvazia a arma e consegue recarregar feito um relâmpago, num piscar de olhos. E os fãs querem saber se isso é realmente possível. E eu também? Tá legal. Vamos dar uns tiros. No quesito empolgação com tiros, Adam e Jamie não deixam por menos. Mas será que eles são rápidos no gatilho? Seria uma mancada se a gente não analisasse o fato de que nos filmes todo mundo consegue dar um número ilimitado de tiros num curto período de tempo e com um alto grau de precisão. Então, Jamie e eu, vamos ver o que acontece no mundo real em relação à velocidade, ao número de tiros e aos acertos. E aí a gente veio para o clube de tiro aqui da cidade de Milpitas, na Califórnia, para testar isso. Primeiro, Jamie e eu vamos tentar descarregar três pentes cheios de munição o mais rápido possível. Esse primeiro teste é de velocidade e não de precisão. E as balas que nós vamos usar têm essa ponta chanfrada. Esse não é um projétil de verdade. Vamos começar a atirar em três, dois, um, vai! Mecanicamente, o processo de atirar e recarregar a arma é bem simples. Quando o pente esvazia, você aperta o botão que o pente sai. E aí você coloca outro e já pode começar a atirar de novo. Mas uma coisa que você tem que lembrar é que o barulho e a reverberação são bem fortes. Chega a ser uma ação meio perturbadora e até violenta. Então, fazer essa sequência de um jeito suave e intranquilo não é fácil. Pronto. Trinta e oito segundos. Você ficou perto do fim. Jamie atirou em alta velocidade, mas na hora de trocar o pente não foi digno de um herói de filmes de ação. Minha vez. Será que o Adam se sairá melhor? Três, dois, um, foi! Uma das coisas mais loucas que a gente já aprendeu com uma experiência nova foi justamente essa. Descarregar três pentes cheios de munição, o meu dedo ficou exausto e não conseguia mais fazer pá, 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 pá. E eu fazia pá, pá. Qual foi o meu tempo? 27 e sete décimos. Agora vem a parte da precisão do teste. A nossa meta ainda é atirar o mais rápido possível. Três. Mas desta vez todos os tiros têm que ficar dois dentro do sétimo anel. Um. Vai. Parabéns. Você melhorou o seu tempo agora. 33 segundos. Foi um pouco mais rápido, mas de uma distância relativamente próxima, Jamie errou o alvo estático várias vezes. Bom, parece que três ficaram fora da área do alvo. E quando Adam também erra o alvo. Sem conseguir melhorar muito o tempo. Chega. O mito hollywoodiano da recarga do pente é um enredo que não convence. Eu e o Adam adquirimos experiência com armas ao longo dos anos. Mas nossa especialidade não é atirar e recarregar com rapidez. Eu conheço um cara bom nisso. E ele se chama Travis Tomasi. Vai. Fora de série. Qual foi o tempo dele? 17 segundos. 17 segundos. Que inacreditável. O Travis em ação parece uma metralhadora. É quase surreal porque... Nossa. Ele se move tão rápido que quase não dá pra ver o que ele está fazendo. Mas o verdadeiro teste está aqui. Ele não apenas atirou duas vezes mais rápido do que eu, mas também praticamente acertou todas no centro do alvo. Eu acho muito legal porque em todos esses anos no programa nós pegamos exemplos de lugares comuns no cinema e demonstramos que são um absurdo na vida real. Mas nesse caso, a gente fez o contrário. Nós pegamos uma coisa que parece absurda no cinema e que na vida real surpreende mais ainda. Eu achei sensacional. E disparar tanta munição com uma pistola nesse tempo tão curto e com tanta precisão é irreal. Vamos embora. Tá legal. Todo carro moderno possui airbags embutidos no painel que se abrem no momento do impacto. Eles salvam vidas todos os dias. Mas o mito diz que a força de um airbag pode colocar em risco a vida de um passageiro deitado no banco. Você realmente pode morrer se puser os pés pra cima? Brian e John irão apertar os cintos para descobrir. Esse mito é interessante. Eu sempre quis saber se é verdade. Não é? Como um airbag pode salvar a vida de quem fica sentado direito, mas matar quem faz isso? É isso que a gente vai descobrir. Mas pensa bem, o airbag é uma bomba na sua cara pronta pra explodir. A gente pode começar por aí. Vamos explodir esses troços e ver quanta força aplicam. Explodir? É comigo mesmo. Você já viu isso várias vezes. As pessoas pegam a estrada, só forte, janelas abertas, vento batendo nos cabelos. Tá despenteada. Eu tô com o inverso. Ela não vai precisar dessa peruca depois do teste, né? Que bom, eu vou pegar pra mim. Aí as pernas começam a doer e você apoia no painel. Mas o que acontece se o carro bater em baixa velocidade a 30, 40 km por hora e o airbag abrir? Vamos bater esse carro. Vamos lá. O teste preliminar está pronto para ser executado. O airbag será acionado por controle remoto simulando um impacto em baixa velocidade e com o carro parado para as câmeras captarem todos os detalhes. Verão e yoga levada ao extremo. Assim. Pés apoiados em cima do painel em 3, 2, 1... Cara, eu vi a perna dela saindo inteira pela porta. É, foi... É. Nossa, a perna dela não era desse jeito, né? Não. E a outra perna? Que foi? Pagou embaixo do volante. Ah, meu Deus. Nossa, vem do contrário. Parece uma língua de sócra. Mas é o pé voltando. Que aflição. É, de fato, uma força considerável. Esse mito pode ter um fundo de verdade. A questão é... O impacto pode ser fatal? Beleza. Abre, 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 abre. Pronto. E eu tô muito empolgado. Isso é um sindáver. Um cadáver humano sintético. Toma sua luva. Cara, eu não acredito que a gente pode pegar uma infecção só de mexer no boneco com as mãos. O que torna ele tão perfeito é que cada fibra de músculo aperta os bíceps dele. Dá pra sentir cada camada de músculo, uma em cima da outra. Cada osso... Oh, dá pra sentir o crânio. Cada veia e artéria de um ser humano. É melhor que o Frankenstein, cara. Vai, bate aqui. Para descobrir se um airbag pode colocar em risco a vida de um passageiro com os pés no painel, Brian e John irão simular uma batida de carro sem motorista. Aqui tá bom. É. O primeiro passo é montar o sistema de reboque. Isso não sai daqui. Cuidado aí! Segundo passo, o carro vítima. E terceiro passo, o culpado. Devagar! Aí, pode descer. A gente vai instalar um sistema de reboque no carro. Opa! Fluido de parabrisa. A gente vai soldar dois braços de aço no chassi e colocar uma trave mestre pra prender o cabo do guincho no meio. Esse barulho é daqui. Assim, se ele começar a desviar, o cabo na trave mestre vai alinhar o carro com o alvo. A gente vai usar 120 metros de cabo de aço pra puxar o veículo do teste até o carro-alvo. Beleza, Brian. Primeiro teste. Pés em cima do painel, hein? Três, dois, um... Oito quilômetros por hora. O reboque tá puxando reto. Espera, o carro tá desviando. 20 quilômetros por hora. 42 quilômetros por hora. Mas ele voltou e... O airbag abriu na hora. Não parecia grave, mas quando eu entrei no carro e vi o estado do boneco, meu Deus, tá saindo fumaça do pé dela, cara. O que é isso? E o pé dela pendurado no painel? Arrancou a pele, quebrou o dedo, o tornozelo deu perda total. Isso é só o que eu tô vendo aqui. Foi nojento. Mas é por isso que é bom ter um boneco tão realista pra fazer esses testes. Ele possui todos os ossos, músculos, fibras, veias e tecidos pra gente examinar e ver o que teria acontecido com uma pessoa de verdade. Mas antes de mandarem o paciente para a radiografia... É a vez do Sr. Boomer! Dessa vez, esse garoto negligente colocou os pés na frente do painel. Eu acho que nessa posição os ferimentos vão ser piores. Os joelhos pra cima, batendo no peito e batendo no rosto. Oito quilômetros por hora. Vinte e quatro quilômetros por hora. Hum, tá desviando um pouco, hein, Brian? Velocidade, quarenta e dois quilômetros por hora. Nossa, foi perfeito, cara! Ah, que delícia! E então, o que acontece quando nós apoiamos os pés no painel durante uma colisão? Olha só, é bom você saber que um dos pés virou ao contrário. Tudo bem. Isso não devia ter acontecido. Não, parece sério. Hum, é uma fratura grave. É, sofreu outra fratura aqui também. Esse osso também quebrou. Eu acho melhor tirar uma radiografia da pélvis e do quadril. E aí, Devon, você examinou os dois bonecos que passaram pelo teste. Qual é a conclusão? Bom, os dois bonecos sofreram lesões graves no tornozelo. A situação da vítima mulher, como você pode ver, ela sofreu uma fratura séria no tornozelo. Nós chamamos de fratura no pilão. Foi grave, mas não foi fatal. O homem sofreu lesões semelhantes. Mas ambos sobreviveram. Então, machuca, mas não mata. Os dois sobreviveram. So weltúrbisouciones. E aí Então, machuca,